Música Farmácia, antes de ser o nome de estabelecimento de saúde, corresponde a atividade muito antiga que sempre envolveu a preparação de medicamentos. Atualmente, quem se forma em farmácia pode atuar em mais de 70 áreas profissionais. Música O curso de farmácia do Campos do Araguaia, desde a sua abertura até os dias atuais, ele contribui para a formação de recursos humanos, para melhorar a saúde da região, bem como de outras regiões do país, considerando que o curso recebe estudantes de vários estados. Também o curso contribui para o fortalecimento do Campos do Araguaia e da própria UFMT, aqui no município de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Ele constitui uma importante opção de qualificação pública, gratuita e de qualidade na área da saúde. O atual curso de farmácia é generalista. Isso quer dizer que, ao se formar, o farmacêutico será habilitado a atuar em três grandes áreas profissionais. Indústria, análises clínicas e toxicológicas e alimentos. Eu sou a Dayana, caloura da turma 2020 do curso de farmácia. E o que eu tenho a dizer para você que tem interesse na área, interesse no curso, é que ter conhecimentos prévios na área da química e da biologia facilitará com certeza o seu desenvolvimento nas disciplinas, visto que são áreas fundamentais no decorrer do curso. Para se formar, o aluno deve concluir a carga horária de 4.288 horas, no prazo mínimo de cinco anos. A atuação do farmacêutico em análises clínicas envolve a realização de exames de sangue, como dosagens de glicose, colesterol, e também o farmacêutico pode atuar na gestão do laboratório clínico, sendo responsável pelo setor de compras, gestão de pessoas e garantindo a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório. A área de alimentos é uma das especialidades farmacêuticas, onde, através das disciplinas de análises bromatológicas e tecnologia de alimentos, o aluno torna-se capacitado a atuar na indústria de alimentos. A área de indústria é a que habilita o profissional a atuar em todos os campos de atuação, em que fármacos, insumos inertes, produtos naturais, substâncias de diagnóstico, vacinas, para cuidado com higiene e perfumaria, cosméticos, limpeza, suplementos alimentares, entre outros, podem ser convertidos em produtos para uso humano ou veterinário. Atualmente, quem se forma em farmácia pode atuar em mais de 70 áreas profissionais, além de sua área privativa, os medicamentos. Os acadêmicos do curso de farmácia estão constantemente em contato com a comunidade externa da UFMT. Então, nós promovemos visitas técnicas para uma maior aproximação do acadêmico com o mercado profissional em diferentes áreas de atuação. Também nós temos a prática de estágios curriculares, sejam eles obrigatórios ou não obrigatórios. E a realização de programas de iniciação científica, de monitoria, participação no programa de educação pelo trabalho na saúde e o nosso PET Saúde Interprofissional, que são exemplos que constituem um diferencial na formação do nosso acadêmico. É uma área de atuação das ciências da saúde e nós temos uma responsabilidade muito grande e um compromisso de zelar pelo bem-estar dos nossos pacientes. O farmacêutico, ele é o profissional que vai orientar tanto sobre as ações do medicamento quanto sobre os novos estudos que estão aí cada vez mais frequentes. O estágio foi importante para dar um destino àquilo que eu me tornaria futuramente. Posteriormente, ingressei no mestrado e ministrei aulas na universidade como professor substituto. Todas essas etapas me levaram até o doutorado na Universidade de Brasília. E toda essa formação me deu bagagem para que eu pudesse ter convicção daquilo que seria a minha profissão. E assim me tornei professora universitária. Eu fui aluna de farmácia pela UFMT no campus universitário da Araguaia. Eu sou analista de desenvolvimento farmacotécnico pela União Química Farmacêutica Nacional e atuo na equipe de alterações pós-registro. Legenda Adriana Zanotto